E aí continua aí né que a gente vai se planar agora né ai meu Deus quem da laude entraria no BBB mano pô aí você tá de sacanagem com a cara da gatilha isso aqui você não sabia você viu meu vídeo da Audi vocês estão sabendo dessa patifaria mano quem entraria no BBB qual que seria eu mano tá de certo de certo sobre essa vontade mano primeiramente o BBB eu tenho interesse porque eu acho que tipo assim de todos os jogos que eu já joguei o BBB talvez seria o que eu fosse melhor jogadora porque ele é mais de vida essas paradas eu me dou eu acho que eu sou uma pessoa que se te dá bem em sociedade não é só game é um sentimento né a The Sims porque tipo é uma tipo você viver a realidade ali só que ao invés de viver uma vida virtual você vive a vida real não o RP também é muito disso eu tô doida agora eu vou me rendi vou entrar no no RP também vamos ver se eu vou me dar bem nesse jogo aí mas no Big Brother da gatilha porque a Laude fez um vídeo fingindo que eu entraria no BBB tá ligado que os cara tava me chamando para casa de vidro meu irmão caiu que nem bosta a Thelma me mandou uma mensagem a Thelma tava na trollada também a Thelma me mandou uma mensagem falando não você tem que fazer assim vai Taiga eu acredito em você e eu já gente já deu meu era de Thelma sabe é por isso que saiu tipo no site de fofoca e tudo mais que você poderia entrar então foi por isso que nasceu esse vídeo da Laude né na verdade o que aconteceu foi que no dia do meu aniversário eu acordei com uma amiga minha me ligando desesperada porque o Léo Dias tinha confirmado que eu tava no Big Brother o Léo Dias acontece que a mansão da Laude quando ela está mais vazia ela é muito assustadora tem o tem uns negócios quesitos naquela casa ali entendeu tem que chamar o tio Spook lá porque o bagulho é doido véi e aí eu ia ficar um pouco sozinha na mansão daí eu falei mano que eu ia saber eu vou pegar um Airbnbzinho lá para mais perto dos meus amigos e vou ficar o final de ano naquele apartamentinho dar uma fugida desse ambiente ficar mais perto dos meus amigos pá e fui só que eu fui na época que a galera começou a ir para os hotéis então me viram num quarto branco com cara de hotel assim e vai lá pronto tá tá no BBB e vai sair aí Léo Dias vazou em primeira mão com a super verdade dele confirmada tô lá fi tô escondido no quarto de líder até hoje é engraçado pessoal fala Léo Dias falou e será que é verdade mesmo que às vezes ele vaza um negócio que tem nada com nada né mas você acha que não foi meio que um livramento também você não ter ido para essa edição em específico essa edição tá meio tensa né pesadinha né eu acho que eu acho que ia ter sido meio ia ter sido bem complicado assim mas acho que com quem que você acha que você ia que você ia tipo se entrosar na casa se você tivesse lá em relação a personalidade cara eu gosto muito da personalidade Juliette não é que ela tá toda boladona que eu não vou falar parece eu tá ligado mas realmente eu me identifico em alguns pontos de de reparar bem as coisas reparar bem os sinais e tudo mais eu acho que ela é uma mulher muito interessante nesse ponto e o Gil né tchaki 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 todo mundo fala tchaki tchaki do jeito que ela ficou como eu acho que é muito comum bom